Eu quero agradecer a presença de vocês no nosso último Encontro às Quintas desse semestre. O próximo Encontro às Quintas do segundo semestre vai ser no dia 9 de agosto. E hoje nós vamos ter a alegria, o prazer de receber o Ricardo Pimenta para falar sobre a era digital e o neodocumentalismo e o desafio às humanidades digitais, perspectivas em torno do fazer científico, histórico e sociológico. O Ricardo é historiador, tem mestrado em Memória Social e Documento pela Unirio e doutorado em Memória Social também pela Unirio e é pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICTE, e professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, IBICTE, UFRJ. Ele tem diversos artigos, capítulos de livros, livros organizados, como o Pierre Bourget e a Produção Social da Cultura, do Conhecimento e da Informação, de 2017, e o livro dele, Retalhos de Memória, Lembranças de Operários Textos sobre Identidade e Trabalho, de 2012. Ele desenvolve trabalhos no campo de diálogos e análises sobre informação, memória e seus lugares, dispositivos, aspectos políticos e econômicos do controle da informação, os seus mecanismos de vigilância, e possui interesse nas reflexões concernentes ao papel do documento, da tecnologia, para os estudos sobre memória, esquecimento e as humanidades digitais. Eu acho interessante a presença dele aqui, porque as reflexões que ele traz para a gente são importantes, tanto em relação à construção desse campo, da humanidade digitais, mas também traz implicações, são questões que ele traz, que têm implicações relacionadas ao nosso trabalho de historiador. Não só o historiador do tempo presente, o historiador contemporâneo, mas o historiador que são pessoas do século passado, retrasado e tal. E que tem a ver com esse turbilhão de informações, a velocidade, a variedade, e o volume de informações a que a gente está exposto. E uma questão importante que ele cita em um dos textos, que o Ricardo cita em um dos textos dele, que é uma atividade inicial, fundamental, do historiador, que é justamente separar, coletar essas informações, os dados, transformar esses objetos em objetos de pesquisa, e todas essas questões ele vai colocar para a gente, vai tratar, e eu espero que isso cite grandes debates. Obrigada, Ricardo, mais uma vez. Obrigado, Tânia. Eu não preciso, na verdade, desse microfone, porque tem esse ou eu tenho que falar no microfone? Ah, tá certo. Então, beleza. Bom, bom dia a todos. Sempre vale a pena dizer que é um prazer, motivo de orgulho, poder estar aqui na Casa de Oswaldo Cruz, mais uma vez. Já fui professor do programa, do mestrado profissional, e tenho muitos amigos aqui, e é, como eu disse, é um grande prazer estar aqui falando com vocês. Conforme a Tânia ia falando das coisas, eventualmente, que eu já fiz, ou que faço, ou que pretendo fazer, eu fui percebendo o quanto que o tempo passou rápido. Há pouco tempo eu era um aluno de graduação em História, e, como muitos alunos de graduação, quando se formam um historiador, um pouco sem perspectiva, com mais dúvidas do que certeza, para onde eu iria, o que que eu iria fazer, onde que eu iria entrar. E, de uma certa maneira, esse universo acadêmico, da prática científica, me jogou em lugares, me convidou a estar em lugares que, talvez, se eu tivesse pensado, e tivesse planejado, não tivesse entrado. Então, um pouco da formação, a minha formação é História, sempre me interessei por História, fui professor de História durante um bom tempo, em instituições de ensino superior, em mestrado de História, e, em algum momento, eu faço uma espécie de virada, onde eu vou me dedicar mais a uma outra área, que é interdisciplinar, por excelência, que é a ciência da informação. E, nesse ponto, eu acho que é interessante, inclusive, eu estar falando sobre isso, antes da gente falar sobre a palestra, sobre o tema específico da palestra, porque, na verdade, essa colocação que eu estou fazendo, ela está muito relacionada a um aspecto importante para a gente compreender e dialogar aqui, ao longo dessa manhã, que é a velocidade, que é a aceleração do tempo, e a aceleração social, a aceleração das nossas práticas, dos nossos fazeres, e, inclusive, do processo de produção do conhecimento. Essa aceleração, ela está pautada, ela está, de alguma maneira, fundamentada em alguns elementos importantes, que eu vou enumerar aqui adiante, mas, basicamente, é importante e é necessário, a gente tem, no nosso horizonte crítico, que a aceleração e os fenômenos e os desdobramentos que vêm por ela e a partir dela, por meio dela, se dão, majoritariamente, porque nós temos que nos encontrar nesse fenômeno, pautados ali, lado a lado, com o avanço tecnológico, a maneira como nós lidamos e produzimos informação e a maneira como nós, de alguma maneira, mais ou menos acordado, mais ou menos em diálogo, em convergência, às vezes não, como produzimos conhecimento, como partilhamos esse conhecimento, como, eventualmente, controlamos esse conhecimento e como também perdemos o controle desse conhecimento e perdemos o controle da informação e dos meios tecnológicos que vão, na verdade, mediar a nossa ação no mundo, a nossa ação nesse, digamos, nessa dinâmica de acesso à informação e de produção do conhecimento. Então, e aí, eu venho falar sobre humanidades digitais. Então, o título dessa fala é A Era Digital, o Neodocumentalismo e o Desafio às Humanidades Digitais, Perspectivas em Torno do Fazer Científico, Histórico e Sociológico. E eu pretendo aqui, basicamente, tentar abordar três universos, três elementos que estão, ao meu ver, compondo essa palestra. Que é falar um pouco sobre o que é essa era digital, que cenário é esse, que horizonte é esse, falar um pouco sobre a ideia do neodocumentalismo como uma discussão importante e fundamental para a gente pensar essa articulação entre informação, produção do conhecimento e nós, no meio disso tudo, produzindo conhecimento na área de ciências humanas, numa era digital. E humanidades digitais, afinal de contas, o que é isso? Será que humanidades digitais é alguma coisa muito nova? É muito diferente do que algumas pessoas vêm fazendo? Será que é só um nome? Será que é só uma classificação? Será que é um movimento? Será que é uma área? Será que é uma disciplina? Será que é um campo? Enfim, a gente vai tentar, eu vou tentar falar um pouco sobre isso. E, como eu disse antes, sobre a questão da aceleração e da velocidade, todos nós aqui submetidos a uma, cada vez mais a uma cultura da velocidade, vou tentar falar sobre isso tudo num determinado período, num determinado prazo de tempo, que nunca a gente consegue, e que mais ou menos a gente acaba de falar por vezes satisfeito com o tempo e com o pequeno atraso dentro do tempo regulamentar, e por vezes aflito porque já estourou o tempo e a gente continua a falar. Acadêmico é triste, quando começa a falar, fala, fala, que é uma beleza. Por exemplo, eu estou falando agora bastante. Então, é isso. Primeiro, parece-me que o convite e a ideia de falar sobre humanidades digitais é o que deu o norte dessa minha vinda aqui. Então, afinal de contas, por que eu tenho que discutir humanidades digitais e por que a humanidade digitais está sendo tão demandada enquanto tema, enquanto questionamento, por que as pessoas precisam ou querem saber sobre humanidades digitais? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que a discussão em torno de humanidades digitais e o próprio fazer das humanidades digitais só pode ser pensado se todos nós aqui de uma maneira acordada compreendermos e percebermos e percebermos que esse campo, esse fazer, essa prática, esse conjunto de práticas está relacionado basicamente ao impacto que as tecnologias de informação e comunicação estão se dando, estão de alguma maneira realizando, produzindo esse impacto, como esse impacto vem produzindo, o que vem produzindo nas ciências humanas, nas humanidades, melhor dizendo, de uma maneira geral. E aqui, para nós, ciências humanas, se a gente for se pautar pela divisão de áreas do CNPq, dessas organizações, dessas instituições de fomento, então, ciências humanas, ciências sociais e sociais aplicadas. Então, o grande campo das humanidades. E eu imagino que todos vocês devam concordar que a maneira como nós pesquisamos, eu vim para cá conversando com meu amigo Daniel, falando sobre a formação do historiador e como que nós aprendemos, nós, da minha geração, eu ainda aprendi assim, das pessoas um pouquinho antes de mim, com certeza também aprenderam, ninguém precisa levantar a mão para se denunciar, mas o fato é que nós aprendemos, em grande medida, que o historiador produz a sua pesquisa com base em fontes, documentos, fontes primárias, fontes secundárias, e onde estão essas fontes? Em grande medida, ou em coleções privadas, em acervos privados, ou em acervos públicos de arquivos, em grande medida, lá do censo. Bom, esses arquivos estão também, a princípio, imagino, organizados. Todos nós sabemos que muitos não estão e que muitos documentos e acervos também não estão. Mas o fato é que nós aprendemos que, ao passo que nós temos acesso às fontes, aos documentos, e questionamos esses documentos, e realizamos a hermenêutica do documento, e produzimos a nossa pesquisa balizada numa determinada problematização, num determinado levantamento de hipótese, num determinado conjunto de objetivos, o que nós produzimos se relaciona com um conjunto de referências documentais, com um conjunto de referências de fontes, que, a partir das quais, que é por elas, outros pesquisadores virão no nosso rastro e poderão validar, poderão indagar, poderão problematizar aquilo que nós produzimos ou complementar. percebam, esse trabalho, que não é um trabalho fácil, se torna mais difícil se pararmos para pensar que hoje, a nossa relação com o documento e com a fonte, sejamos nós historiadores ou sociólogos, nesse ponto, acho que não há grande diferença, não está plenamente e unicamente intermediada pela instituição arquivística. E a própria ideia de instituição arquivística hoje também tem que ser repensada. Nós produzimos conhecimento a partir de fontes e documentos que podem estar num arquivo, que podem estar numa caixa, podem estar numa pasta, pode ser um documento em papel, pode ser um documento imagético, mas nós também produzimos hoje conhecimento a partir de determinados documentos, determinadas fontes e dados que não estão necessariamente num arquivo, numa instituição arquivística e que muitos deles precisam ser trabalhados, muitos deles precisam ser, em termo chulo, utilizados, seriam raspados, raspados do seu ambiente natural, organizados, indexados, classificados, trabalhados. E percebam, esse processo de relacionamento com esse tipo de fonte, com esse tipo de documento, não nos foi ensinado em nenhuma grade curricular de nenhum curso de história. Essa é uma grande questão. É a partir daí que nós nos deparamos com um desafio, com um problema, que vai fundo na nossa própria formação, na nossa própria identidade, no sentido de cientista, de pesquisador, de historiador, porque é necessário desenvolver novas metodologias, é necessário, de alguma maneira, buscar novas possibilidades de formação para desenvolver novas competências que possam nos auxiliar a realizar ou a dar continuidade à realização do nosso ofício. Então, basicamente, isso que eu falei, a gente pode olhar para essas três bolinhas coloridas, bonitas, e pensar que, de fato, se eu quero discutir humanidades digitais, eu tenho que partir do primeiro ponto de que essa discussão está pautada, está fundamentada, primeiramente, numa percepção de que as tecnologias de informação e comunicação têm um papel fundamental para a continuidade da pesquisa em humanidades, se nós estivermos aqui nos propondo a olhar para as humanidades digitais. Bom, então eu falei dessas tecnologias de informação e comunicação, e o que vem a ser isso? Não é necessariamente o Telegram, também é, não é necessariamente o WhatsApp, pois, ainda que isso também seja, mas tecnologias de informação e comunicação, historicamente, pode ser até o livro. A imprensa de Gutenberg pode ser considerada parte de um processo tecnológico de produção de informação e comunicação. O que que muda? O que que muda da imprensa de Gutenberg para o Facebook, para o Google, para os motores de busca? Velocidade, volume, ou, se a gente considerar, o que a gente agora vem discutindo como Big Data. Verificabilidade, volume, velocidade dos dados, dados que se tornam informação. Nem todos os dados são informação ainda. então, percebam, discutir e considerar humanidades digitais como um fenômeno muito atual e cada vez mais visível nas indagações e necessidades e pleitos do historiador, do cientista das humanidades de uma maneira geral, é considerar, é necessário, obviamente, é considerar o próprio processo histórico de desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação e de desenvolvimento, obviamente, dos materiais e dos suportes à nossa memória. Nessa imagem que tem um computador chamado modelo da IBM 350, aquela imagem, se eu não me engano, é dos anos 50 ainda, 50 ou 60. E aí você vê um grande computador sendo carregado por uma empilhadeira, como se fosse uma empilhadeira, é uma empilhadeira, sendo colocada na carenagem ali de um avião. A mesma capacidade de memória, de, como é que fala? Storage, de... De estocagem, de armazenamento daquele computador, hoje está num cartão SD, como aquele ali de 128 GB. Na verdade, aquele cartão tem mais do que o computador, que fica na ponta do nosso dedo. E aquele cartão ali, vamos considerar que nem é um cartão com uma memória enorme. Percebam, se por um lado nós estamos percebendo que num curto período, numa curta vaga temporal, a capacidade de armazenamento de informação e, nesse sentido, a nossa capacidade de memória mediada pela tecnologia de informação sem comunicação cresceu exponencialmente, significa que nós precisamos também desenvolver meios para dar conta, para, de alguma maneira, conjugar tanta informação, tanta fonte, tanto dado. E isso, na verdade, é talvez um grande dilema, porque tanto Victor Maier Schoenberger e o Siva Vaidjanathan, que tem livros que falam sobre Big Data e o Victor Maier tem esse livro muito interessante chamado Delete, The Virtue of Forgetting in the Digital Age, apontam que talvez o que estejamos vivendo hoje não é mais o grande desafio de como preservar, de memória. O desafio da memória, o desafio da preservação, da lembrança, sempre foi um desafio presente no século XX e antes também, obviamente. E continua a ser um grande desafio, mas talvez ele esteja convivendo ou partilhando o palco com um grande desafio hoje que é, como é o título do livro, o apagamento. Apagar hoje não é mais tão simples. Não seria simples se você queimasse o documento. E olha só que interessante esse termo queimar, burn, que é justamente quando a gente vai mudar o suporte informacional de uma determinada fonte de um determinado documento. Percebam, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do caso do direito ao esquecimento que aconteceu na Europa, de um cidadão espanhol que buscou, junto à corte da União Europeia, apagar, suprimir acesso a determinada informação sobre ele que o constrangia e que estava disponível nos motores de busca e principalmente o Google. E ele ganhou na corte esse direito balizado no direito ao esquecimento que é, inclusive, um direito pautado numa lei muito anterior de início do século XX que seria o direito a estar só ou o direito de ficar em paz que estava relacionado a outras questões de, não apenas de direitos autorais, mas de privacidade principalmente. Então, percebam, ele conseguiu esse, o pleito dele, mas, na verdade, nada foi apagado plenamente. O que aconteceu foi uma supressão do caminho entre o usuário da informação, o usuário que acessa e que busca uma determinada informação e o servidor, o lugar onde aquela informação está. Então, pela corte da União Europeia, qualquer pessoa que entrasse nesses motores de busca, como o Google, por exemplo, se digitasse o nome desse cidadão, apareceria várias coisas, como todos nós, mas não apareceria mais aquela determinada informação que era o motivo de seu constrangimento. Porém, se eu acessar o Google, não da Europa, mas depois de Kuala Lumpur, eu vou ter acesso àquilo que foi suprimido no território europeu. Compreendem? Então, percebam, o desafio continua a ser da preservação, da recuperação, da memória, do restauro, esse sempre será um desafio nosso, mas há um desafio cada vez crescente, cada vez mais crescente, que é apagar. poder apagar, poder esquecer. E qual é a medida disso? Quem detém a medida disso? Não somos nós, porque nós não detemos essa competência. Como o caso da União Europeia, quem detém a medida disso são os indivíduos e os coletivos e as corporações e as grandes empresas que detêm o controle dessas tecnologias de informação e comunicação, que produzem essas tecnologias e que controlam hoje o fluxo informacional no ambiente digital. Entendendo que esse fluxo está relacionado a acesso, a recuperação, a pagamento, a supressão, é controle. O novo regime de informação da era digital passa pelo controle dos dados e o controle do que nós, de maneira grosseira, classificamos quase tudo como Big Data. E nós não detemos esse controle. Discutir essa questão do controle é uma discussão e é, o fórum dessa discussão tem que ser nas ciências humanas. Porque é nas ciências humanas que nós vamos desenvolver o olhar crítico, a reflexão crítica e as ações do ponto de vista políticas, culturais, sociais, que possam colocar e evidenciar esse grande dilema, esse grande desafio. Então, mais um dado apenas ilustrativo, assim como a capacidade de armazenamento cresceu de maneira estrondosa, cresce também acompanhando esse armazenamento a produção de dados e a produção de informação. Então, esse gráfico que é do domínio registro BR ligado à CGI aponta o crescimento ali está pequeno para eu ver. Eu perdi meu óculos. Depois de uma certa idade, a gente perde o óculos e dá problema. De 96 a 2018. de 96 a 19 de 6 de 2018. E ali a gente tem um crescimento que, obviamente, vocês podem ver, aponta o número de registros no domínio .br. Pode ser com, educacional, é o número de registros que a gente tem, de sites e tudo que a gente tem na internet. É um crescimento absurdo que ali está na faixa, na ordem de 4 milhões, eu acho, ou 40 milhões. Eu estou com um problema para enxergar. 40 milhões. É um crescimento absurdo e é óbvio, se a gente considerar, tem um livro muito interessante do Gilles Lipovetsky chamado Da Leveza e nesse livro ele aponta, por exemplo, algumas questões relacionadas a o quanto que a miniaturização dos nossos equipamentos, dos nossos objetos tecnológicos, dos nossos objetos técnicos, para utilizar um termo do Gilbert Simondon, a miniaturização desses objetos técnicos e a leveza que eles vão gradativamente conquistando, está inversamente proporcional ao peso da informação e dos dados que eles são capazes de comportar. Então, cada vez mais os nossos celulares são menores e mais leves e cada vez mais nós nos perdemos na quantidade de informações que nós eventualmente produzimos ou salvamos no nosso celular e que, por isso mesmo, vamos também perder o acesso e a capacidade de organização desses dados, dessas informações. Então, percebam que não é só do ponto de vista concreto, material, mas é de um outro ponto de vista também, da ordem, da forma, do conteúdo informacional que nós estamos numa aceleração e num crescimento sem precedentes. Hoje, em um mês, dois meses, nós produzimos mais informação do que se produziu, sei lá, em um século. E isso, se não for assustador, significa que se tornou banal. E se banalizamos, é um problema a ser discutido nas humanidades. mas percebam que todos esses problemas que eu estou colocando aqui me parecem que são difíceis ou quase que inviáveis de serem discutidos se, de fato, nós não nos propusermos a casar esse aspecto que seria humanidades com tecnologias de informação e comunicação. Significa, talvez, alguém esteja pensando acho que eu estou fazendo humanidades digitais e não sabia. possivelmente. Talvez, ao final dessa fala aqui, dessa manhã, você possa falar por aí que você está fazendo humanidades digitais. Mas isso é um outro problema. Bom, então, saindo um pouco do concreto, indo um pouco para o aspecto informacional, se a gente tem um número maior de domínios, se nós temos um número maior de fluxos informacionais, de dados, temos, obviamente, um número maior de informações, de referências que produzimos e que, de alguma maneira, estamos ali nos relacionando. Bom, isso tem a ver com a internet. E a internet tem menos a ver com o Bernsley e com todo esse povo que é sempre referenciado e tem mais a ver com o pensamento do século XIX ainda de um nome muito caro para a ciência da informação como Paul Hottley. Paul Hottley, Suzane Brié e outros, mas Paul Hottley, principalmente, junto com Lafontaine, eles vão trabalhar a perspectiva de construção de algo que Hottley nomeou como Mundaneu. Mundaneu era um projeto de uma biblioteca global, uma biblioteca planetária, quase como uma espécie de tentativa de construção de um modelo de biblioteca à la Borges, que tem em seu conto também, um conto que fala sobre a biblioteca, uma biblioteca total, que, inclusive, você teria acesso ao livro que ainda não foi escrito, que você teria acesso àquilo que ainda não foi feito, porque nada pode escapar dessa biblioteca total. E percebam o quanto que isso talvez seja perturbador, porque o que a gente vem percebendo hoje, e muitas vezes aplaudindo e achando superinteressante, são os meios de produção de informação e de recuperação da informação no ambiente digital, ali, de alguma maneira, fundamentado com machine learning e inteligência artificial, que quando você começa a buscar alguma coisa na internet, o próprio motor de busca já meio que prevê, baseado nas suas informações precedentes, o que você está querendo procurar. então, olha só que perturbador, né? Poutlet é, talvez, o grande teórico da internet, que não é necessariamente trabalhado junto com uma perspectiva da teoria da internet balizada com esses outros nomes, esses outros atores, que foram os implementadores, né? os construtores da estrutura que é, hoje, o que a gente conhece como internet. Mas, conceitualmente, a ideia, ela está presente desde o século XIX em Outlet, onde se pensava que era necessário organizar as referências científicas, todas as referências bibliográficas, todas as referências do conhecimento humano produzido de uma maneira hierárquica, centralizada e remota. E, ali, a gente tem uma espécie de um esquema, um organograma, que é um organograma radial do que seria a perspectiva de organização desse centro de referência dessa grande biblioteca total chamada Mundaneu. E isso é de final do século XIX. E Outletadinho, nunca imaginou que chegaríamos onde chegamos. Quer dizer, imaginou, na verdade. Mas, não sei bem se onde chegamos está contento. Bom, eu comecei a fala discutindo algo sobre aceleração, sobre velocidade. E eu acho que vocês concordam comigo, mais ou menos, que tudo que eu estou apontando aqui de desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento de estruturas, de estocagem, de armazenamento e de circulação da informação, nos propõe, obviamente, uma espécie de aceleração social, de aceleração cultural. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um autor muitíssimo interessante em referência também, chamado Arto Muto Rosar, que trabalha com uma espécie de sociologia da velocidade. ele traz uma ideia, uma teoria da aceleração social e essa teoria da aceleração social na dita modernidade, inclusive, para discutir se, de fato, o que nós vivemos hoje é uma modernidade tardia, é uma pós-modernidade, é uma hiper-modernidade, não importa muito bem agora, mas, assim, o fato é que a proposição dele é que nós nos relacionamos basicamente em três dimensões, em três esferas, com três elementos, que seriam o elemento, ou, digamos, o domínio da técnica, das mudanças sociais e do que ele chama de ritmo de vida. No texto do livro está Pace of Life, que seria ritmo de vida. E ele aponta que esses três elementos, essas três dimensões, elas, em si, elas se articulam no que ele apontaria como uma espécie de círculo aceleratório de reforço mútuo entre essas categorias. Que círculo aceleratório de reforço mútuo seria esse? Ora, nós, e acho que todos aqui devem mais ou menos concordar, que no domínio da técnica, se a gente pensar bem, eu estava falando aqui do celular, a maneira como se produzem objetos técnicos, objetos tecnológicos e a maneira como nós nos relacionamos com ele, nos suscita uma outra dimensão técnica, um desenvolvimento da dimensão técnica que todos nós temos individualmente, ou, se nos utilizarmos de um conceito específico do Gilbert Simondon, nosso próprio processo de individuação passa pela relação que nós construímos com os objetos técnicos. Então, enquanto nós nos individuamos, os objetos técnicos se concretizam. E o processo de concretização do objeto técnico é um processo por excelência histórico, temporal, espacial. Ora, uma coisa é o telefone discado, que alguns aqui tiveram prazer de se relacionar com ele, novamente não precisa levantar a mão, e que eventualmente um telefone desse quando dava um problema, talvez, devido à nossa urgência, talvez nós fôssemos capazes de abrir o telefone, olhar as peças e tentar ver o que estava acontecendo. Pois bem, o tempo passou e esse objeto técnico concretizou-se e continua a se concretizar, e hoje, se o telefone der problema, a gente guarda numa gaveta da nossa casa e vai comprar outro. Porque nós não somos mais capazes de abrir o telefone e compreender suas peças, de compreender seu funcionamento. Então, o que o Simondon vai apontar com isso é que há um processo conjunto de alienação nosso em relação ao objeto técnico, e que esse processo de alienação ele é parte do próprio processo de individuação. Bom, se cada vez mais nós nos distanciamos do controle sobre os objetos técnicos, significa que cada vez mais nós estamos suscetíveis à proposição, à aceleração que ele nos impõe e que a sociedade obviamente nos impõe. então, desde a dimensão técnica a outras dimensões como de mudanças sociais e ritmo de vida, se eu estou falando do celular, é fácil compreender o quanto que ele afeta nosso ritmo de vida e quanto que nosso ritmo de vida de maneira cotidiana e ordinária se acelera. Da mesma forma, os parâmetros de mudança social que podem ocorrer mediados por aspectos culturais, políticos, sociais, econômicos, de gênero, todos esses parâmetros, todas essas ações realizadas no tecido, no espaço social, se dão hoje em um cenário também de constante aceleração, porque o Artmut Rosá compreende que esses elementos estão de alguma maneira interligados. o Rosá aponta então uma espécie de contradição do presente, que no caso ele considera aspecto fundamental para compreendermos então experiências socialmente vividas, socialmente construídas e vividas, além de discursos, assim como essas experiências, que se tornam cada vez mais e mais rápidos, curtos e mutáveis. então olha só que interessante, se por um lado, e aí eu estou longe de concordar com um discurso meio Pierre, jovem Pierre Lévy, de que a aldeia global vai salvar a nossa sociedade, que é uma grande solução, mas o fato é que se, por um lado, a rapidez, o estreitamento das distâncias, a presentificação, as formas com as quais a internet, as tecnologias digitais possibilitaram nós a agirmos no mundo de uma outra maneira, e é óbvio, se nós agirmos no mundo de uma outra maneira, nós estamos produzindo fenômenos históricos singulares, e esses fenômenos históricos obedecem também a um conjunto de questões e elementos singulares que precisam ser compreendidos à luz desse cenário de aceleração. Então, fenômenos sociais, culturais, econômicos, políticos, precisam ser compreendidos em um cenário no qual a questão da velocidade dos dados, da informação, obviamente, interfere no resultado desses processos. Então, bom, essa aceleração, eu falei inicialmente aqui, citei a ideia do Big Data, então, essa aceleração, volume, capacidade de armazenamento, heterogeneidade das formas de discussão, de diálogo, essa aceleração nos leva a uma discussão que seria a discussão sobre o dilúvio de dados ou data delude. Então, nós sabemos que todos nós aqui, se todos têm um celular, se ninguém aqui faz parte do movimento desconecte-se, e se todos esses celulares estão ou no Wi-Fi da instituição ou se utilizando de um pacote de dados, nós estamos produzindo dados enquanto eu estou falando aqui, todos nós. E esses dados se tornam insumos, se tornam quase que, digamos, entre aspas, matéria-prima para a produção de outros bens, para a produção de outras práticas, de outras ações, de produtos e de serviços. Isso é monetizado e isso é posto no mercado. e nós estamos produzindo isso e alguém controla. Eu disse anteriormente que nós não controlamos e não controlamos mesmo. Ah, eu vou desligar o celular e agora, quando eu desligo o celular, eu controlo. Há controvérsias. Porque todos nós já ouvimos histórias aí da pessoa que desliga a TV, mas a TV está, de alguma maneira, captando alguma informação ou o computador que você acha que está desligado, a câmera está desligada e a câmera está te filmando. Ou você fala perto do celular e quando você abre o seu e-mail tem uma propaganda sobre algo que você discutiu e falou que tinha interesse em comprar. Então, percebam que há aí um grande problema, um grande questionamento. nós produzimos dados, mas nós não detemos o controle desses dados. Quem detém o controle desses dados e quem é, de fato, o proprietário, quem são os donos da internet? Quem são os donos dos dados? A todo momento que nós entramos ou baixamos um software ou entramos numa plataforma, todos nós precisamos dar sim no termo de consentimento. Quem lê aquilo? De repente, tem alguém que vai levantar a mão assim, Oi, professor Ricardo, eu sou o chato que sempre lê. Mas, o fato é, nós acabamos que não lemos porque, de fato, aquele contexto da aceleração nos impele a ignorar isso para poder ter aquele produto que nós precisamos ter. Então, nós estamos pagando pelo produto que muitas vezes é gratuito com dados e eu garanto que os dados têm mais valor do que alguns reais. Ainda mais na crise, né? Real não está valendo nada, né? Mas dado vale cada vez mais. Então, há uma grande discussão e um grande dilema se, ou melhor, onde nós estamos nessas duas imagens? Porque uma imagem mostra uma certa harmonia e vida possível em relação aos dados. Tem até uma florzinha crescendo, né? A outra imagem que eu me identifico muito mais, né? É aquela de tomar um caixote, né? De ser praticamente atropelado pelos dados e ser levado por eles. e a ideia de ser levado por eles me remete também a um conto do Edgar Allan Poe chamado Decida ao Maelstrom. Não sei se vocês já ouviram, conhecem, se alguém conhece, já ouviu falar, mas o conto Decida ao Maelstrom é um conto muito interessante para situar a nossa discussão nessa questão do dilúvio de dados, né? Decida ao Maelstrom, é um conto que fala de um marinheiro no mar da Noruega, se eu não me engano. Se não for Noruega, é Finlândia. Se não for Finlândia, é Suécia. Com certeza não é Islândia, porque Islândia está com outros afazeres que é ganhar a Copa do Mundo esse ano, né? Estou torcendo a favor da Islândia. Mas o fato é o seguinte, nesse conto ele diz, né, da aventura desse marinheiro que conhece a sua localidade, o seu mar, e que num determinado local, por conta da descida da maré, há um rodamuinho, né? E todos têm que se afastar desse local por conta de serem, de serem, de alguma maneira, vitimizados por esse rodamuinho. Então, ao longo do conto, acontece alguma coisa que esse marinheiro se vê no barco dele e o rodamuinho começa. E ele é pego no rodamuinho. E o barco vai descendo nesse rodamuinho e a morte, a princípio, é certa. Ele está no barco, ele e tem o irmão dele. Eles são pescadores. E o interessante do conto, que tem muito a ver com essa questão da tecnologia, ao meu ver, e desse deslumbre, dessa fascinação com os dados, que, na verdade, estão dando um caixote em todos nós, é que, num determinado ponto do conto, ele diz, ele narra, na figura do marinheiro, do personagem, que ele fica completamente maravilhado, ele fica completamente impressionado com a beleza, que é uma beleza um pouco aterrorizante, mas incrível, por ser algo praticamente inimigo, imaginável, fenomenal, a parede de água escura, que se forma, e o céu, que, na verdade, é como se estivesse ficando de noite, porque o sol vai, a luminosidade vai diminuindo, ao passo que ele vai descendo pelo turbilhão. E ele vê aquela parede de água e fica aterrorizado e, ao mesmo tempo, impressionado, maravilhado com aquela força da natureza e tudo mais. percebam que todos nós, em alguma medida, e pelo menos eu posso falar por mim, a todo momento fico maravilhado e aterrorizado com um novo aplicativo, com um novo software, com uma nova solução digital que nos é apresentada dia após dia. E eu não sei para onde a gente vai. Nem ele sabia no conto. Ao longo do conto, e aí eu vou dar o spoiler, vocês me desculpem, mas, ao longo do conto, o que acontece é o irmão se agarra fortemente ao barco e se prende ao barco com medo de cair na água e morrer. E ele percebe, porque ele está observando a parede de água, que um barril é mais leve e o barril não está descendo na mesma velocidade que o barco. E quando o barco se aproxima do final, ele decide se jogar na água. Ele se joga na água. O irmão fica no barco. O irmão morre esmagado junto às pedras. E ele percebe que por ele ser mais leve, ele não desce até o final do rodamuinho. Passa um determinado período, o rodamuinho cessa e ele volta à superfície junto com pedaços do barco, barris e por aí vai. E a discussão toda é nós, enquanto historiadores, cientistas sociais, cientistas da informação, enquanto cientistas das humanidades, nós teremos medo de se jogar nessa tecnologia ou a gente vai se agarrar ao nosso TCC de papel com espiral de plástico e não vamos, digamos, enfrentar aquilo que nos dá medo diferente. Não tem solução clara. A gente vai ter que se arriscar em algum sentido. Porque, a não ser que a gente viva uma espécie de apocalipse, e agora que o Kim Jong conversou lá com o Trump no Dia dos Namorados e ficou tudo aparentemente bem, me parece que a perspectiva de apocalipse foi adiada. Então, se essa perspectiva foi adiada, significa que nós vamos ter que conviver com a tecnologia, com a era digital, um pouco mais. então, talvez nós precisemos ter coragem de nos jogarmos nesse mar de dados e saber encontrar uma forma de nadar, saber encontrar uma forma de, digamos assim, metriser, de controlar, de saber fazer algo com esses dados. Ah, sim. Ali embaixo tem algo escrito, né? competência, informação e documento. Pois é por aí que eu acho que nós precisamos construir os nossos meios de não sermos vítimas disso. Desenvolvimento de competência em informação ou competência crítica em informação, que são conceitos mais fortemente existentes na área da ciência da informação e repensar a perspectiva do que é afinal documento. Ou seja, o dilúvio de dados nos apresenta a possibilidade de presenciarmos ou de testemunharmos um certo paradoxo, que aqui eu coloco uma ideia de paradoxo documental. O que que vem a ser isso? Eu preciso ler, tá, gente? Porque fica complicado. o historiador contemporâneo enfrenta um desafio, lidar com o volume e uma variedade de fontes que se apresentam em velocidade sem igual. Mais ou menos isso foi dito aqui. Eduardo Carr, que muitos de vocês conhecem, aquele livro que é a história, muitos de nós lemos na graduação, fala sobre a ideia dos fatos históricos serem compreendidos com base em documentos de toda sorte. E que esses fatos, eles estão ali como peixes na tábua do peixeiro para serem cozinhados, fritos, enfim, serem utilizados na maneira como convier aquele que vai cozinhar esses peixes. Por que que eu achei interessante trazer essa metáfora? Não é porque eu estava falando de mar, depois é que eu pensei, pô, peixe, mar, né? Mas não necessariamente por isso, mas porque de fato me parece que talvez agora tenhamos peixes demais na tábua e talvez fique cada vez mais difícil escolher o peixe e escolher a maneira como vamos preparar esse peixe. Ou seja, fatos históricos e documentos cada vez mais se torna desafiador compreender a maneira pela qual, a maneira com a qual nós vamos nos relacionar com um determinado documento para compreender melhor determinado fato histórico. Existem documentos diferentes existem formas de considerar algo documento diferente e isso é que nos aproxima de uma perspectiva do neodocumentalismo. Sociedade do vazio igual a sociedade da informação. Eu abro um parênteses para discutir um pouco isso. Em que sentido? se é uma produção maior de documentos, se é uma produção maior de fontes, se é uma produção maior de informações e de dados e nós, de alguma maneira, consumimos esses dados, somos produtores desses dados e vivemos nessa aceleração que o Hartmut do Rosá aponta, que impacta plenamente a nossa vida social, significa, ou melhor, me convida também a considerar uma outra fala também do de Lipovetsky num livro que fala sobre a sociedade do vazio, que é discutir que sociedade é essa que cada vez mais produz informação, dados, produz bens, se relaciona com o mercado, numa sociedade que ele vai falar, capitalista hipermoderna, da hipermodernidade, mas parece que esses indivíduos, e aí isso tem muito a ver também com a ideia da aceleração, relacionam-se cada vez mais, muito rapidamente, com seus pares, com as instituições, com o espaço público, com o mercado, com o consumo, e a sensação de reter algo parece cada vez menor. E a sensação, essa sensação de reter algo cada vez menor é condizente com a aceleração. A gente pode pensar, por exemplo, a discussão sobre obsolescência tecnológica. Então, cada vez mais parece que a informação nos leva a uma outra perspectiva, que o volume informacional, que o excesso da informação nos leva a uma distopia informacional. Quanto mais volume, maior a possibilidade de se perder. Por que, Ricardo? Porque eu imagino que a maioria aqui também, fora aquela pessoa que é exceção, tem em seu computador dezenas ou centenas de pastas, seu computador pessoal, que guarda, ou melhor, não guarda, isso não é guardar, que joga as coisas lá, arquivos, e-mails, imagens, qualquer coisa, e que faz justamente esse movimento. Não sei onde guardar, não tenho tempo para guardar direito. Não vou catalogar as fotos que eu tirei quando eu fui, sei lá, a Poços de Caldas. Mas eu vou guardar, porque depois eu vou ter tempo. Mas, meu caro, depois a gente nunca tem tempo, porque a gente está nesse processo de aceleração. Então, nós não estamos salvaguardando nada, nós estamos acumulando. Acúmulo não é preservação, acumular não é preservar. Acumular gera distopia, preservação, prever, organização, e a possibilidade da recuperação da informação. Então, me parece que, para escapar desse movimento quase que natural, tragicamente natural, é necessário curadoria, é necessário organização do conhecimento, é necessário classificação, é necessário pensar a recuperação da informação. Eu estou colocando esses termos aqui, que são termos mais naturais da ciência da informação, de propósito. Porque, apesar de eu ser historiador e gostar muito de história, eu agora uso um chapéu constante de cientista da informação. Então, imagina se eu for falar em algum lugar e não citar nada de ciência da informação. Olha só, ele está nos traindo. Ele era historiador, foi para a ciência da informação, mas ele continua historiador. E, ao mesmo tempo, que me me agrada muitíssimo estar aqui conversando com vocês, é porque eu posso também tirar o meu chapéu de historiador da gaveta e usar um pouquinho aqui também, por que não? E essa fala é uma tentativa de tentar, é uma tentativa, enfim, de poder concatenar essas duas coisas. Então, vamos lá. Afinal, por que que curadoria, organização do conhecimento, classificação, recuperação da informação é tão importante? porque, como eu disse anteriormente, apagamento da informação não é tão fácil. E aquilo que a gente encontra na internet, o famigerado 404, né, erro, né, na verdade, muitas vezes, a mensagem é que aquilo que você procurou não foi achado no nosso servidor. Percebam, não é que não existe, não é que foi apagado, não foi achado. O caminho de recuperação é que foi corrompido. As coisas estão lá. Se lá não estivessem, não existiria Deep Web, não existiria Dark Web. Deep Web, basicamente, é um espaço onde as coisas estão lá obedecendo uma lógica que não é a mesma lógica do protocolo HTTP que a gente conhece dos browsers de Internet Explorer, Chrome e tudo mais. Mas as coisas estão lá. Estão lá numa profundidade X. Quando algo não é recuperável, não é necessariamente que ele foi apagado, é que o caminho para a recuperação desse algo não foi acessado. Então, percebam, se nós, enquanto cientistas humanos, nós, enquanto historiadores, precisamos discutir determinados fenômenos sociais ou históricos que se dão hoje na contemporaneidade, por exemplo, nós vamos precisar compreender e desenvolver meios para refazer ou criar um outro caminho para encontrar as coisas que não foram achadas. Porque, historicamente, isso, por muito tempo, foi intermediado pelas instituições arquivísticas. Bastava nós, formados, irmos ao arquivo e contar com o papel do indivíduo especializado que intermediaria o nosso acesso à informação. Pois bem, cada vez mais o cenário da tecnologia digital apagou essa imagem, essa figura do indivíduo especializado. esse indivíduo especializado é substituído por uma solução tecnológica, por uma tecnologia digital. Então, parece que nós vivemos uma espécie de desintermediação do acesso à informação. Porque eu, sozinho, posso ter acesso a uma série de coisas. Isso também é uma mentira. Não há desintermediação. Porque o que estamos fazendo é acessar uma determinada informação mediados, agora, por um aparelho, por um objeto técnico, que foi construído e que é mantido por inúmeros indivíduos especializados, que compõem uma nova mão de obra de infoproletários, que produzem softwares, que produzem soluções digitais, que produzem plataformas, que produzem meios pelos quais um determinado usuário pode ter acesso à informação. Então, significa que eu me lembro por exemplo, que me foi ensinado que os documentos de circulação do Estado brasileiro passavam por determinados ciclos de vida até serem recolhidos pelo Arquivo Nacional, por exemplo, o Arquivo Público do Estado do Rio ou por aí vai, Arquivo Geral da Cidade. E lá dentro, eles também obedeciam uma determinada linearidade de vida e de tempo e, obviamente, por questões administrativas e técnicas, eles vão ser tratados e colocados acessíveis ao público ou não. Aí são outras questões. Bom, eu aprendi que fazer história era ir nesses lugares, mas eu me pergunto o quanto de documentos já nascidos digitais são produzidos hoje numa escala igualmente exponencial, igualmente monstruosa e que esses documentos não obedecem um caminho lógico de salvaguarda. Então, significa que, talvez, daqui a 100 anos, um historiador não poderá recorrer plenamente ou confiar plenamente na capacidade da instituição arquivística pública para ter acesso a toda sorte de documentos. Porque muitos deles sequer passam pelo controle das instituições arquivísticas públicas hoje. Muitos documentos, eu me lembro, cartas privadas, cartas de pessoas que, eventualmente, são recolhidas pelo arquivo público por alguma outra conjuntura e, ali, a gente tem acesso a documentos privados, pessoais, o quão rico isso é e o quão desprovido dessa riqueza nós nos tornamos, já que, agora, as pessoas não se comunicam por cartas, se comunicam por e-mails ou whatsapps ou seja lá o que for. E essas coisas são todas criptografadas. Essas coisas vão para onde? Elas não vão para arquivo nenhum. Não para arquivo que possa ser tangenciado pela nossa presença. Elas vão para servidores. E estas coisas vão para servidores e não são pedaços de papéis que, materialmente, nós podemos ter acesso. São conjuntos sem nenhum tipo de sentido para nós de zeros e uns e que são recuperáveis pela mediação de um dispositivo tecnológico que transforma um conjunto de zeros e de uns em uma frase inteligível para nós. Então, nós estamos, de fato, cada vez mais distantes dessa relação, dessa interação com o documento que nós aprendemos a ter. Então, precisamos compreender quais são os meios e qual é o novo cenário no qual e pelo qual podemos continuar a produzir documento. Produzir documento, não. Também. Mas, produzir conhecimento com esse novo cenário. Ali, são exemplos da manifestação de julho de 2013, aquelas manifestações sobre a tarifa das passagens, que ela ocorreu basicamente por conta do Facebook. Abaixo, um tweet do Lula dizendo que ele está ainda com tesão e que ele está querendo voltar, está querendo brigar pelo país. Lula livre. Lula livre. E fora Temer. E, do outro lado, aí sim, na verdade, já é um conjunto de dados e de informações tratados, por uma questão de design e tudo mais, de visualização dos dados ocorrido, na verdade, isso eu peguei também do Twitter, de um pesquisador chamado Martin Grandjean, que fez um levantamento durante um evento muito conhecido na área de humanidade digital, chamado Digital Humanities Conference, que é anual, e esse aí é de 2014. E ali ele fez um levantamento das menções, o que as pessoas estavam falando, o que as pessoas estavam replicando e compartilhando e retweetando e os comentários, tudo para entender não apenas quem são os atores que estão ali exercendo o papel do discurso no evento, e não apenas no evento, mas que representam a área, se é que a humanidade de Itais é uma área, é uma outra questão, mas entender também o fluxo disso. Então, percebam, é que é necessário, assim como foi feito aqui no Digital Humanities Conference, é necessário ter as possibilidades e os meios para poder pegar, por exemplo, um conjunto de comentários e de posts e de grupos no Facebook, por exemplo, para analisar historicamente o fenômeno, o evento que foi as manifestações de julho de 2013. Tem gente que já vem fazendo isso, mas a gente se depara com outros problemas também, que eu vou tentar, eu imagino, apressar, porque eu falei que as pessoas falam muito e, né, então eu tenho que começar a falar menos. Então, é o seguinte, para a gente pensar como a gente faz isso, aí sim, a gente tem que cair na questão do documento. O que é a princípio documento? O que nós vamos tornar documento? É essa a grande questão. Porque tweets, comentários, likes, emoticons, memes, são conjuntos de dados sobre dados e esses dados estão organizados de uma maneira que não é passível de nós termos controle. Mas nós devemos e temos que encontrar meios para, então, de alguma maneira, raspar, minerar, garimpar esses dados e fazer alguma coisa com eles. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar é a ideia da materialidade do documento. Eu me lembro, por exemplo, do célebre texto do Jacques Legoff, do documento-monumento, penso um pouco, junto com isso, a própria ideia da Suzanne Brié, que tem um livro que é sobre a ideia de documento, o que é o... Oi? Sobre o que é o documento. E a questão toda é a seguinte, para a Suzanne Brié, por exemplo, e ela usa o exemplo do antílope, o antílope é um documento? O que vocês acham? Pode chutar aí. É, 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 exato, mas por isso que é bom botar eles ali para se degladear. A Brié considera que o bicho não é um documento, é documento, todo o registro primário que é produzido sobre o bicho, que diz que o bicho é um antílope, que aquele bicho é esse tipo de bicho e que esse tipo de bicho vive num determinado lugar e que ele se alimenta de uma determinada maneira. Então, todo o registro sobre o animal é um documento de uma maneira primária e há uma outra categoria secundária do documento que são os documentos produzidos sobre o documento. Então, basicamente, Suzanne Brié foi muito importante para a ciência da informação, para a biblioteconomia, por exemplo, porque ela fundamenta a perspectiva de que a referência bibliográfica, que os livros, que o conhecimento, que o registro do conhecimento nos suportes livros, por exemplo, artigos, livros e tudo mais, são documentos sobre determinado documento. E é a partir dessa relação do documento sobre o documento que se produz o conhecimento científico. Certo? Legoff, como a Gisele disse, vai dizer que é, mas o bicho também é um documento. Inclusive, o Legoff vai apontar que tudo pode ser um documento. Correto? E aí, o documento, o eletrônico também pode ser um documento? Para o Legoff, a princípio, sim. Mas há um problema que o Legoff não trabalhou, que é da condição, da materialidade do documento eletrônico. Quem trabalha sobre isso de uma maneira bem interessante é o Wilhelm Flusser, num livro chamado A Codificação do Mundo. Ele tem um primeiro capítulo que é Forma e Matéria. E ele vai discutir, por exemplo, que o que é efetivamente importante em uma cadeira de madeira, por exemplo, não é o aspecto concreto da cadeira, que ela é de madeira, que ela está ali, que ela é palpável. É a forma. É a ideia do que é uma cadeira. O que é uma cadeira? Se a gente pensar, por exemplo, em Bergson, quando Bergson vai trabalhar a ideia de memória total, que ele vai utilizar o Cone de Bergson, está muito relacionado ao que o Flusser fala, nesse sentido que eu olho para uma cadeira e eu sei que a cadeira é uma cadeira. Por quê? Porque há uma memória de que eu compreendo que a forma da cadeira, o sentido da cadeira, a função da cadeira, quando eu me deparo no mundo, num determinado tempo e espaço, num determinado devir com algo e eu acesso essa memória total, eu identifico que aquilo é uma cadeira. E, nesse sentido, está aí a cadeira. O Willen Flusser vai apontar apontar que a ideia de matéria está etimologicamente relacionada à amorfidade, a algo amorfo. Ele vai relacionar a palavra matéria com a palavra madeira, vai relacionar a palavra madeira com a ideia do elemento amorfo, que era, digamos, matéria-prima, que se utilizava-se para fazer alguma coisa, então havia a interferência do homem numa determinada matéria, dando a essa matéria forma. E é a forma que não é material, que é imaterial, é que confere valor àquela determinada coisa. Pois bem, mais adiante, o Flusser vai apontar que, na contemporaneidade, nós vivemos um outro desafio. Se antes nós dávamos forma à matéria, agora a dificuldade é dar matéria à forma. Por quê? Porque a linguagem matemática, a programação, os bytes, os algoritmos, eles obedecem a uma natureza de forma que existe para além da matéria. mas quando nós precisamos nos relacionar com isso ou produzir conhecimento sobre isso ou mesmo produzir informação sobre isso, nós precisamos dar, entre aspas, matéria a esta forma. Que matéria? Aquela visualização ou a própria imagem, a foto. digital, ela na verdade é um conjunto de zeros e de uns. Então, nós damos algum tipo de materialidade à forma. Então, significa que, e aí eu estou pensando um pouco também no livro do, isso não é um cachimbo do Foucault, que ele vai discutir o tanto que a imagem do cachimbo não é o cachimbo, é só uma imagem. Bom, se a imagem do cachimbo não é o cachimbo e, nesse sentido, aquela imagem ou aquela pintura não é um cachimbo de maneira nenhuma, significa que o próprio Foucault, nessa perspectiva, digamos, quase que epistemológica das humanidades digitais, talvez deve ser revisto na proposição dele. Porque as coisas que produzimos a partir do conjunto de códigos binários, do conjunto de bits, que não tem, não é necessariamente um cachimbo, não detém uma concretude e passa a ter politicamente, culturalmente, economicamente, socialmente, uma concretude talvez maior do que aquilo concreto, hoje é algo claramente real. Sei lá, bitcoins. Então, o neodocumentalismo, proposto, a ideia de neodocumentalismo trazida por leituras de Suzanne Brier, Potler e mesmo Bern Frouman, que também é um outro teórico da ciência da informação, apontam que talvez o importante agora para o neodocumentalismo não é necessariamente o documento, mas é no seu entorno, a relação que as pessoas constroem sobre o documento e a maneira como as pessoas identificam e classificam determinado documento. Um bom exemplo disso que a gente que a gente pode ver, eu volto aqui depois, é o caso, por exemplo, de uma pesquisa que estava sendo conduzida, eu acho que ela já está no final, acabou, na Biblioteca Nacional, um pesquisador chamado Aquiles Alencar Briner, que ele era curador digital da British Library e veio para o Brasil e estava fazendo essa pesquisa. Basicamente, essa pesquisa, ele pegava imagens da hemeroteca, acho que relacionadas à escravidão, alguma coisa do gênero, eu não me lembro especificamente agora o recorte, e por uma questão de classificação, de tentar outorgar mais informações sobre as imagens, ele pegava algumas imagens e jogava numa plataforma, numa rede social chamada Flickr. E aí, pelo Flickr, trabalhava-se um outro conceito que é fulxonomia, ou seja, os usuários do Flickr viam as imagens e tagueavam essas imagens de acordo com os interesses particulares dessas pessoas. E o interessante é que essas imagens, elas ganhavam um certo enriquecimento no sentido da sua, digamos assim, da possibilidade de recuperação e de uso das imagens. Porque muitas vezes, e nós temos os problemas disso de uma maneira geral, trabalhar e tratar um determinado acervo, você precisa ali criar alguns parâmetros de recuperação desse acervo. mas esses parâmetros também, mesmo que balizados numa pesquisa histórica significativa, podem não ser os parâmetros que vão auxiliar na busca de uma outra pessoa, com outro interesse. Então, se nós, isso foi um exemplo, mas se nós passarmos a pensar e considerar na heterogeneidade, na riqueza de fontes, documentos, imagens, seja lá o que for, que estão presentes no cenário digital e que, obviamente, detém ali uma riqueza, uma potência sem igual de classificação, de leitura, de significado por usuários diversos, significa que essa ideia mesmo da fuccionomia, do tagueamento, ela é extremamente importante, até para pensarmos em possibilidade de pesquisa e de recuperação dessa informação por atores diferentes, por contextos diferentes, por recortes diferentes para produzir conhecimento que responda ou atenda pleitos diferentes. diferentes. Então, para, já fechando a ideia toda aqui, então, falei sobre essa questão digital, falei sobre essa questão do documento, o documentalismo, para tentar dizer para vocês o seguinte, e eu acho que, eu imagino que muitos já perceberam o quanto que essa discussão, na verdade, é uma discussão ali que faz parte de uma espinha dorsal do que é humanidade digital, ou do que se propõe ser humanidade digitais. Aqui, humanidade digitais, eu coloquei rapidamente, assim, como, usando um texto da Fitzpatrick, nexo de campos nos quais o emprego de tecnologias da computação auxilia e viabiliza a responder tipos de questões tradicionais das ciências humanas, assim como a indagar as mesmas, as próprias ciências humanas, a partir da perspectiva do uso dessas tecnologias. Então, vejam, humanidade digitais, quando eu falo do uso da tecnologia, dos suportes, dos meios tecnológicos, percebam que esse aspecto da tecnologia, ele pode ser tanto o ponto de partida, então, alguma questão relacionada à tecnologia digital pode compor o próprio objeto da minha pesquisa, como pode não ser o objeto, mas pode ser o método, o conjunto de ferramentas pelas quais eu indago um objeto que não precisa ser necessariamente construído por um recorte tecnológico. Você tem muitas pesquisas aí, por exemplo, que trabalham com mapeamento, georreferenciamento para discutir, identificar e analisar trajetórias mercantis na Europa medieval, ou a República das Letras, fazer um mapeamento da circulação de cartas na República das Letras, na Europa. Então, percebam, o objeto é um objeto tradicionalmente das ciências humanas, mas a maneira como você vai realizar a sua inserção, a sua ação sobre esse objeto pode estar fazendo uso de alguma ferramenta digital, inclusive que propicie que você possa trabalhar um volume maior de dados. Dados esses que muitas vezes estão disponibilizados online. Então, pode ser tanto o objeto como pode ser o método ou pode ser o produto final da pesquisa. vou desenvolver uma plataforma que possa concatenar, identificar todas as, sei lá, todas as fábricas ou todas as instituições relacionadas a, todas as instituições hospitalares no Brasil durante o século X. E aí, eu faço isso e sobreponho isso a um mapa tipo Google, crio o georreferenciamento, coloco em rede e ainda deixo que outras pessoas que naveguem naquilo, coloquem informações sobre determinadas instituições. Talvez alguém esteja fazendo isso e não saiba que isso é humanidade digital. Então, será que é necessário definir humanidade digital? é uma área? É uma disciplina? É um campo? Ou, fazendo o juiz, é um grande amigo aqui que, que é, na verdade, mais competente do que eu para estar falando sobre humanidades digitais hoje, o Daniel Alves, se propõe a ser uma comunidade de práticas. É a proposição dele. Comunidade de práticas, inclusive, é um conceito interessante porque é um conceito muito trabalhado na antropologia, na área de gestão, mercado, antropologia, administração, comunidade de práticas. Por que talvez a ideia seja interessante? Porque, quando eu falo de um projeto de humanidades digitais, nós não estamos sozinhos, não somos só historiadores que não sabem HTML. Somos historiadores junto com programadores, junto com pessoas de design, junto com arquivistas, junto com profissionais da ciência da informação, junto com curadores digitais, junto com linguistas, trabalhando juntos em torno de um projeto único. E, obviamente, essas pessoas são das suas áreas específicas, mas elas se encontram num movimento comum de produzir algo. e que, uma vez produzido, talvez eles pulverizem-se e se envolvam em outros projetos com outras equipes. Então, talvez, a perspectiva de se tentar classificar, de se tentar aprisionar humanidades digitais de uma maneira muito à la CNPQ, área, sub-área, seja um grande erro. um grande erro. Talvez, o grande erro seja querer definir humanidades digitais. Então, para fechar, as humanidades digitais, o que eu posso considerar aqui como alguns apontamentos, apontamentos. A produção de recursos auxiliares calcados na tecnologia digital, direcionados às humanidades, não apenas auxilia o intercruzamento de informações de diversos formatos e sistemas, como eles próprios podem representar uma nova forma de escrita. E só a coisa da escrita já seria uma outra discussão, também, pautada no Willen Flusser, que tem um livro chamado A Escrita, que ele vai falar sobre a escrita, enfim, a inscrição, a sobrescrição e todas as práticas de escrita e considerar que o aspecto digital de alguma maneira transforma e nos coloca em perigo em relação ao controle da escrita. Porque, novamente, aprender, me lembro da Pedra de Roseta, então, compreender e desvendar os hieroglifos, você tinha uma Pedra de Roseta. Línguas, de uma maneira geral, todos nós podemos aprender francês, inglês, russo, que está na moda, chinês e por aí vai. Há uma gramática, há uma prática comum, que é a ação e a prática da escrita, que é razoavelmente similar para todos nós, e há a perspectiva de que nós podemos olhar para um suporte na qual na qual há algo escrito e, se soubermos aquela língua, nós conseguimos compreender o que está ali. O que está ali? No caso do digital, não. Porque, se eu escrevo uma carta e salvo no meu HD, é diferente de eu pegar um pergaminho ou uma pedra de roseta ou olhar para uma parede de uma pirâmide egípcia. No HD, não há nada escrito. não há nenhum traço, não há nenhuma inscrição e nenhuma marca, há apenas uma superfície lisa. O que está guardado ali são dados. E não há nenhuma gramática, pelo menos que eu conheça, que explique que 0001 1001 é sim e 0001 11 110 é não. Não há algo que nos diga que nós possamos ler e aprender como falar binarismo. Não é possível. Então, significa que com uma mudança para o digital, nós também perdemos controle da escrita, em algum sentido. E precisamos, de novo, estar mediados pelos objetos técnicos, cada vez mais. Então, convenhamos, eu acho difícil não considerarmos que o nosso fazer histórico para o futuro seja ou esteja dissociado dos meios tecnológicos. Inclusive, há uma grande discussão que também me foi apresentada numa palestra que eu ouvi do Daniel Alves, que talvez o próprio termo humanidade digitais tenha a sua validade, seu tempo. Eu falei, daqui a cem anos, a pessoa, daqui a cem anos, será que vai fazer sentido falar em humanidades digitais? Ou será só humanidades novamente? Compreendem? Mas, hoje, faz muito sentido, porque hoje tem que haver uma marcação daquilo que estamos fazendo, porque estamos, de fato, vivendo um processo de transição. e quando nós fazemos parte dos próprios processos de longa duração, nem sempre nós nos percebemos nesses processos. Pois é. Então, o recurso do uso de ferramentas digitais e de plataformas, softwares e suas interfaces diversas, tomaram a doxa do homem mediano, interferindo profundamente na sua cultura, na política e nas formas como produzimos conhecimento. O cenário das humanidades digitais no Brasil aponta para um desenvolvimento de recursos tecnológicos que, ora, propicia um fundamento metodológico para o desenvolvimento de pesquisas diversas nas humanidades. Ora, são eles próprios parte do resultado de pesquisas onde o desenvolvimento desses recursos propicia a publicização do conhecimento e a circulação da informação no âmbito científico rumo a uma política e cultura de acesso aberto. Importante frisar que há um manifesto das humanidades digitais publicado entre 2011 e 2012, se não me engano, e que um dos pontos importantíssimos desse manifesto, está na internet e é fácil de achar, é a questão do acesso aberto, é a cultura do acesso aberto. Se nós estamos querendo produzir conhecimento na área de humanidades, nós não podemos efetivamente colocar as ferramentas e os processos metodológicos que nós desenvolvemos numa caixa preta. Isso não é fazer ciência. Novamente, a perspectiva neodocumental parece acertada ao considerarmos que o processo de documentar é multimodal, multitemporal e está ali multisource, porque eu não sei como eu poderia traduzir isso. Multifontes, multisource. vocês me perdoem. Ah, e ali sim o exemplo do Aquiles, Biblioteca Nacional e o Flickr. Por fim, os artefatos tecnodigitais acompanhados de suas respectivas linguagens e gramáticas imagéticas têm redesenhado o cenário de produção do conhecimento e de comunicação e popularização da ciência. O advento das humanidades digitais no cenário brasileiro não escapa da condição comum de busca por prestígio e recursos por meio da inserção da computação e de ferramentas egressas dos meios pelos quais se busca dominar mais e mais o Big Data valorizando a inflexão multidisciplinar. Isso, contudo, não significa que estamos a percorrer esse caminho virtuosamente. O que eu quero dizer com isso? tem um livro que saiu esse ano uma outra coletora do Pierre Bourdieu que eu não organizei mas escrevi um capítulo eu vou colocar todas as referências dessa fala no site do Laboratório de Humanidades Digitais que a gente tem no IBICT ainda não está online mas eu vou colocar essas referências direito porque eu não consegui colocar como último slide as referências organizadas porque eu sou uma pessoa que tem duas crianças uma de um ano e uma de três e estava falando vindo para cá que, enfim é muito complicado mas o fato é que no capítulo desse livro específico eu falo sobre um tema da minha pesquisa da Bolsa de Produtividade do CNPq que é a ideia de regime de visibilidade informacional e estética informacional na produção do conhecimento e aí o que que eu quero dizer vocês viram aquela imagem dos tweets aquela nuvem azul bonita e vocês já devem ter visto uma centena uma dezena de imagens de uso de redes facebook aquelas nuvens e tudo mais pois bem qual é a minha questão que eu aponto que talvez nós não estejamos sendo tão virtuosos e que tem a ver com prestígio tem a ver com a nossa geração que está nessa interface eu enquanto pesquisador que produz o conhecimento numa área específica seja ela humanas não importa melhor humanas faço uma pesquisa e comunico essa pesquisa de que maneira geralmente através de um artigo o modelo de artigo funciona hoje para as pesquisas como nós mesmos sabemos e tudo mais mas me incomoda uma coisa quando alguém trabalha uma nuvem de tweets ou de posts ou de discurso ou de discurso de ódio milhares de pessoas ficam discutindo e produzindo informação sobre uma determinada notícia e utiliza isso ela está lidando com uma nuvem com um volume de dados na ordem das centenas de milhares de posts e de seja lá o que for essa pessoa vai e produz uma maneira visual de comunicar a informação a partir dessa nuvem mas essa nuvem é por excelência 3D quando ela é produzida no software ela é 3D você pode dar zoom você pode aumentar você pode girar para fazer o que? para fazer aquilo que nós aprendemos no curso de história que é a hermenêutica do documento a nuvem é um documento se eu comunico no meu paper de 15 páginas e coloco a imagem da nuvem como uma ilustração na verdade as pessoas que leem o paper vão confiar que o que eu estou dizendo é verdade porque elas não são capazes de realizar a hermenêutica do documento nuvem significa que o próprio modelo de comunicação científica pautado pelas humanidades digitais deveria ser repensado se eu não tenho os dados com os quais foi feita a nuvem se eu não posso girar a nuvem e não detenho a competência em informação para tal eu acredito que o que o cara está dizendo é legal e acredito porque hoje talvez talvez um novo capital simbólico do campo científico à la Bourdieu seja a visualização dos dados o uso visual dos dados digitais obedece a um novo regime de visibilidade informacional então quem produz uma pesquisa que usa esses dados que usa essas nuvens tem prestígio os seus os pares que não sabem usar isso outorgam a esse autor prestígio reconhecimento e ele no campo científico começa a acumular esse capital mas por que que não é tão virtuoso assim porque a gente está no momento de articulação de interface então é muito comum você ter algum pesquisador que não sabe mexer nisso mas que tem algum dinheiro de pesquisa contrata uma pessoa da computação monta uma equipe né os umpa-lumpas da tecnologia produzem a visualização para ele ele comunica o resultado mas muitas vezes não divide a autoria e nem cita essas pessoas quando não um pesquisador como esse pode orientar um jovem pesquisador que conhece programação que conhece isso tudo e no estilo burgesiano da violência simbólica exerce sua autoridade seu poder sobre esse orientando um dia esse orientando do ponto de vista burgesiano também vai ascender no campo científico e será ele o protagonista da violência simbólica no campo científico mas aí esses que antes detinham o prestígio já não vão mais estar lá então significa que essa pode ser uma notícia meio ruim se vocês quiserem entrar no jogo burgesiano do campo científico da violência simbólica do capital cultural dentro do da ciência conforme o Burge pautou significa que é melhor vocês começarem a fazer um curso de Python porque talvez seja importante não que vocês se tornem grandes programadores mas que vocês entendam como funciona a lógica da programação para poder enfim continuar o caminho de vocês acabei gente obrigado falar alto, porque eu acho que o microfone é só para as pessoas escutarem, não é? Ou então vem aqui. Bom dia. Bom dia, professor. Olha, eu vou dizer que eu estou muito feliz de agradecer a organização, o convite, e assim, achei que a sua fala foi muito, muito boa, muito importante. Eu sou doutoranda aqui do programa, estou trabalhando com fonte digital, fazendo esse, tentando mergulhar nesse desafio aí, e adorei todas as metáforas. Muito bom. Bom, e assim, eu tenho duas coisas. Na verdade, uma coisa para falar, para dividir também, que, assim, estou imersa nesse mundo digital, eu trabalho na UFRJ, em duas revistas, eu dei a montar uma revista eletrônica, e trabalho em outra revista que quer dizer, então, assim, a gente está mergulhado realmente nessa coisa contemporânea do mundo digital, não tem como voltar atrás. E a outra coisa que eu tenho para perguntar, e que, na verdade, é uma que gostaria que você refletisse, não refletisse, mas... Desculpa, qual foi a primeira pergunta? Não, não foi pergunta, foi só uma colocação, que eu estou imersa nesse mundo digital aí. E a segunda é que eu gostaria que você falasse mais sobre essa relação que você falou, o que é mais importante em relação a esse documento é o entorno. Então, eu achei que... Acho que foi uma provocação, assim... Bom, eu teria outras coisas, professor, mas eu gostei. Você botou o e-mail, aí depois eu pergunto. O e-mail e o site do laboratório. Mas eu achei bem interessante isso, eu gostaria que você pudesse falar sobre isso. Você sabe, se tem mais alguma pergunta para a gente botar as três, você sabe que a gente tem o limite do... Não, porque eu não estou... Não, dois, porque eu não estou me abrindo bem. Obrigada. Posso falar? Oi, Carla. Oi. Eu sou a Roberta, sou aluna aqui do programa, e eu fiquei... Primeiro, quero parabenizar também, fazer uma fala, da minha colega, que eu não sei quem é. A Dani. Qual o nome? Daniel. A Daniel. E faço uma fala de felicidade do encontro da ciência da informação com a história, que eu acho que são dois campos que ainda não conversam. E eu fico feliz de ver a tua apresentação e fiquei na expectativa, mas aonde vai entrar a ciência da informação e achei muito interessante. eu queria ouvir você falar ou comentar alguma coisa. Primeiro, da formação de historiador, assim, isso é algo que eu acho que a gente tem que, mesmo, se preocupar, não só quem está dando aula no programa de pós-graduação, como esse, porque o outro, mas também na graduação. a gente vai receber alunos que já estão habituados com outro tipo de linguagem e também vão trazer outros tipos de documentos, outros tipos de fontes. Então, como nós em sala de aula e como a gente vai lidar com isso. E uma outra questão que agora no final você comentou em relação à divulgação desse conhecimento que é produzido, que tem sido produzido e publicado nas revistas, em relação à questão das nuvens, eu acho que vai de encontro do ponto da ciência aberta também. porque se você, a gente está, sou editora executiva da Nivista, História e Ascensão dos Humanos, o editor científico está ali, o André, e a gente tem discutido bastante como trazer a questão dos dados para a área de humanos. Como que a gente vai trabalhar, deixar dados abertos de uma pesquisa da área de história. e talvez esse seja um caminho para olhar para essas nuvens e olhar para esses dados. A gente vai ter que aprender a olhar para isso. Mas as revistas científicas estão passando por um momento também de comunicação científica, também de muita novidade. e eu queria te perguntar se a ciência aberta, se deixar esses dados abertos de nuvens, talvez não seja um caminho para a gente conseguir reproduzir, pensando que boa parte das revistas também hoje já são eletrônicas. Então, talvez a gente possa usar um recurso digital que possa trazer mais reprodutibilidade, sei lá, ao documento. Eu acho que o Ricardo pode responder agora e quem quiser perguntar pode levantar o dedo para eu organizar. Sim. Vou deixar aqui na agulha um negócio que vai te ajudar a responder. Tá. Por acaso, o tema é esse. Mas, enfim. Seguinte, sobre a questão do do documento, desculpa, do entorno do documento. Então, sobre a questão do entorno do documento, assim, lá a Suzane Briê, como eu disse, a questão do antílope e tal, ela não está focada no fato. Apesar de que, para a Suzane Briê, o documento tem um papel de verificabilidade do fato, de provar que o fato foi, como ele é ali a partir do documento. Mas, o fato é que, como o exemplo do antílope, maravilhoso antílope de Suzane Briê, o antílope, o bicho, é só um bicho, para ela, não é um documento. Então, o que ela considera como documento é tudo que é produzido com o intuito de informar, de tornar informação e de produzir conhecimento sobre um determinado fato ou coisa. Uma pedra não é um documento, o antílope não é documento, é documento aquilo que fala sobre a pedra, sobre o minério, por exemplo, para ela. Isso já diz alguma coisa. Diz o quê? que, de uma certa maneira, o que importa na perspectiva de Briê não é que a coisa seja um copo, mas é o que falam do copo, como registram o copo. Está aí o documento. Ora, Othle, Briê e o Berndt-Frowman. O Frowman vai trabalhar um conceito chamado de regime de informação que também foi trabalhado por uma outra autora chamada Maria Nélida González de Gomes. Isso na área de ciência da informação. Mas, veja bem, essas pessoas, sem tirar o mérito delas, elas são interlocutoras de Foucault. Eu poderia falar sobre a mesma coisa sem necessariamente falar em Nélida e Frowman e simplesmente ir direto ao regime de poder e saber, ao regime de verdade em Foucault para discutir que os documentos, o entorno dos documentos diz mais respeito ao contexto no qual o documento se torna documento e para quem ele é documento do que efetivamente a coisa em si. Então, um determinado regime de informação está relacionado, um regime de poder e saber, está relacionado a quem serve determinada informação para que aquela informação e nesse sentido a informação está materializada na figura do documento. A quem serve essa informação? Quem permite que essa informação seja informação? Quem permite ou quem quer que aquela informação componha a produção de um discurso? Pense lá na ordem do discurso de Foucault. Pense na arqueologia do saber. Então, o entorno do documento talvez diga mais sobre a maneira como o documento é outorgado do documento do que o documento em si. Não é não olhar para o documento, é olhar para o documento e exercitar uma hermenêutica que não se restringe à dimensão material do documento, mas as condições nas quais o documento se torna documento. E quem continua a de alguma maneira atualizar o seu status documental, porque essa atualização principalmente no contexto que nós vivemos hoje de aceleração, de velocidade, de era digital, essa atualização se torna importantíssima. Porque, por exemplo, uma imagem sobre um determinado fato ganha um outro contorno, porque um grupo de adolescentes fez um meme se utilizando daquela imagem e esse meme acaba tendo uma significância política diferente do contexto histórico da imagem. Então, percebam, ali tem uma questão, um fenômeno, digamos assim, de documentalização, de produção de documento, documentalista, digamos assim, que não é possível compreender se não percebermos o processo e o entorno dessa produção documental. Agora, isso não é novidade para a história, tá? Na história, quando você olha o documento, a hermenêutica do documento também não é só uma hermenêutica se o documento... A gente já saiu do século XIX do positivismo faz tempo, se ele é original, se não é, e tal. Não é só isso, mas, quando a gente pensa nessa, nesse, digamos assim, nessa flora muito diversa que é hoje o cenário de produção documental, parece fazer sentido uma retomada e um reuso, digamos assim, de perspectivas tanto do Wottler quanto da Brié e do Froman e, nesse sentido, perspectivas Foucaultianas a partir disso que eu estou falando. Mas, aí, assim, entrando em convergência com o que foi perguntado também e essa ideia do entorno do documento e da recuperação e tudo mais, aqui vocês estão vendo esse site aqui que é do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura, Labic, da Federal do Espírito Santo, que quem coordena ele é o Fábio Malini, que é um pesquisador bem conhecido no cenário nacional e eles têm um laboratório assim, de fazer inveja e eles fazem monitoramento de redes sociais 24 horas do dia, todos os dias. Então, o computador fica rodando lá, eles têm uma estrutura bizarra e eles vão coletando mais dados do que eles podem processar. então, eventualmente, quando tem um determinado acontecimento, aí há uma determinada necessidade ou demanda, eles vão, pegam os dados e fazem a análise. Então, percebam, aqui ele vai falar o quanto que a imagem do Temer vai ficar marcada na história como golpista. Então, veja, aqui tem uma visualização de tweets que é antes de compreensível bonita. E aí vem a minha crítica, que não é uma crítica para desvalorizar o trabalho, é uma crítica para, tipo, gente, vamos ter isso em mente, né? Que, assim, primeiro, tem tantas coisas ali e está tudo tão matematicamente organizado que, possivelmente, eu já acho que o que vier depois disso como afirmação eu vou aceitar. Porque há uma espécie de... Tem uma autora chamada Antoinette Rovois que fala sobre a governamentalidade algorítmica. Ela usa um termo do Foucault sobre governamentalité e vai discutir a cultura algorítmica dentro da perspectiva da governamentalité Foucaultiana. Então, basicamente é o seguinte, eu já não consigo compreender isso e eu acabo aceitando o que vem e, muitas vezes, demandando o que vem algo como isso. Para eu poder, de alguma maneira, referendar. Mas ele explica, tá? Então, ele vai falar aqui, o que eu fiz? Coletei todas as postagens do Michel Temer, está no Twitter desde 2014, processei comentários presentes, identifiquei robôs que são a conversação, 11.105 publicações, 3.500 tweets originais do Temer, 7.405 comentários. Etapa 3, pegou as menções relacionadas ao Temer e fez uma rede de menções. Mais adiante, Temer mencionou com mais intensidade determinados perfis ligados ao PMDB, já a segunda camada interativa dos seus comentaristas demonstra as relações mais reais dele, vinculado a Eduardo Cunha, o Instituto Gilmar Mendes, Fiesp, Fê Comércio e por aí vai. Então, percebam, isso aqui que eu quero mostrar, o dataset com todos os tweets mais arquivos para análise de grafos você pode acessar aqui e aqui. Então, agora que é a grande questão, o dataset é isso daqui. Que ainda é razoavelmente inteligível, porque você tem palavras em português aqui nessa tabela. Só que as palavras estão completamente desorganizadas para a nossa compreensão. Estão organizadas do ponto de vista da coleta dos dados da plataforma Twitter. O que é documento? Aqui ainda está escrito em português, mas dependendo do tipo de dado que você trabalha, vem só código, vem só número e vem, às vezes, pior do que isso daqui, que esse arquivo CSV já é um arquivo trabalhado após a coleta do que eles chamam de raw data, que é o dado cru. O raw data é documento? Ou o que é documento? Ué, cadê? É isso. Perceba a questão do acesso aberto. se nós não pararmos agora e pensarmos de maneira curricular e estrutural que o que vamos continuar a produzir de conhecimento em história, por exemplo, extrapole a simples BDTD? Ah, eu fiz a minha tese e acabei, está tudo lá na referência os arquivos que eu busquei, os sites que eu fui, botei o link, tá? Do site. Aí, daqui a dois meses, dá um 404. E aí, você... Então, veja, se antes eu fazia uma dissertação, colocava arquivo, pasta tal, não sei o quê, e aí, se tivesse alguém chato que quisesse, sei lá, me indagar, poderia refazer todo esse caminho? E a gente sabe que muita gente nem refaz, infelizmente, mas, assim, a pessoa poderia refazer esse caminho. E muitas outras pessoas baseadas naquilo descobrem acervos que desconheciam e, a partir dali, eles vão e fazem outras pesquisas. Só que, hoje, o que nós produzimos de referência, se nós não pensarmos em repositórios na área de ciências humanas, que, ao longo do processo de pesquisa, tudo que você colete na internet ou em plataformas, em bases de dados, você já organiza e separe no repositório, você, na verdade, está inviabilizando que alguém possa refazer esse caminho. Aqui, no caso do Malini, foi muito interessante, isso é um blog do laboratório dele, mas vocês percebem que ele escreve, faz alguma coisa e diz assim, se você quiser ver o dataset, trabalhar o dataset, ele está aqui, eu estou disponibilizando. Você tem acesso aos mesmos dados. Está dentro do laboratório, o que ele trouxe para o laboratório e deixou? Sim, o laboratório vai produzindo os dados. Então, conforme ele trabalha um determinado conjunto de dados e produz alguma coisa, ele referencia esses dados e bota o link permanente para a pessoa poder acessar isso quando ela quiser. É permanente vírgula, se acontecer, sei lá, se cair um asteroide na Federal do Espírito Santo e pegar o servidor, mas é, aí tem essa outra questão. Isso é uma grande questão, tem o servidor físico, mas você também pode guardar em nuvem. Você pode alugar espaços de servidor como a Amazon, Google, para guardar determinados dados. Só que, quando você guarda esses dados no servidor em nuvem da Amazon, você está botando esses dados em um servidor físico que não está no Brasil. Então, ele não obedece mais à legislação brasileira. Se você estiver trabalhando dados razoavelmente não sensíveis, como postagens de Twitter, Facebook e tal, é, talvez. se você estiver trabalhando em determinados dados sensíveis que tenham a ver com crime, com corrupção, ou, enfim, você colocar aí, ou dados estratégicos, petróleo, comércio, você colocar isso numa nuvem proprietária que está fora do solo brasileiro, pode ser um problema. então, como, por exemplo, eu tenho a impressão, tenho uma revista chamada Digital Humanities Quarterly, eu tenho uma impressão que essa revista tem um, ela tem uma plataforma Open Journal System para você submeter o artigo, mas eu tenho uma impressão que eles publicam o artigo num outro formato da página da revista, que é um formato tipo HTML, e que naquele formato você pode, inclusive, colocar no seu artigo vídeo. Então, você pode rodar um vídeo dentro do artigo. Isso me parece interessante, porque eu posso, por exemplo, se eu quiser falar sobre uma, sobre essa nuvem, aqui, e quiser, eu posso, no programa que a nuvem foi gerada, girar a nuvem e gravar, tem ferramentas que produzem tutoriais, né, que você grava a tela. Então, eu posso girar a nuvem, né, e escrever sobre o que está na nuvem, girando ela, mexendo. Talvez seja uma maneira, além de colocar o link onde a pessoa pudesse acessar os dados. Talvez fosse uma maneira mais ética, digamos assim, né, de propiciar que o leitor possa, de fato, analisar de maneira mais crítica o conteúdo da sua comunicação científica. E sobre ciência da informação, assim, para fechar, quer dizer, para fechar, se alguém quiser perguntar mais, pode perguntar, mas digo, para fechar, essa fala agora. A minha bolsa, né, que eu tenho da Faperge, é para falar sobre humanidades digitais, e o pós-doutorado que eu estava terminando também, no Brasil, tipo, um estado da arte, né. Então, assim, eu já identifiquei, pelo menos em relação a grupos de pesquisa na base do CNPq, que o maior número de grupos de pesquisa relacionados à humanidade digitais são da ciência da informação. Não significa que eles estão produzindo humanidades digitais, tá, isso é outra coisa. mas a ciência da informação, e a ciência da informação lá fora, ela é muito presente também, é uma das áreas que compõem ali as mais implicadas nas humanidades digitais, assim como história, como letras, né, porque, de fato, quando a gente trabalha computação e determinados objetos e temas das humanidades, muitas vezes, a interseção entre isso é a ciência da informação, que vai trabalhar sistemas de informação, de recuperação da informação, arquitetura, como a coisa vai ser posta e tal, não? Então, a ciência da informação é bem presente. Tem uma autora chamada Lynn Robinson da Universidade, acho que é City of London, que ela tem, acho que uns dois textos ou três artigos propondo que a ciência da informação e a humanidade digitais seja mais ou menos duas faces de uma mesma moeda. Propondo, eu não concordo plenamente não, mas é bem interessante. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Eu sou o nosso programa do Brasil. E a minha questão, quer dizer, primeiro, a gente que você fala no sentido de ser instrutivo ao mesmo tempo constrangedor em certos sentidos. Que bom. E quando você terminou de falar, eu gostaria que você falasse mais, porque fica uma sensação que a gente sabe com o que está lidando, mas ao mesmo tempo não sabe o que vem. Por que eu estou dizendo isso? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre aquilo que você chamou de fontes presentes no cenário digital, que eu vejo um pouco assim, o surgimento, talvez, do fenômeno do Science Hub. Sim. O surgimento do fenômeno do Libgen. BOK, Book, Libgen, Science Hub. E aí tem um material que a gente tem, que eu tenho consultado recentemente, até que divulguei para algumas pessoas. Aí tu sai divulgando as coisas, né? E na verdade é esse, parece que ser esse momento. você encontra uma ferramenta que te ajuda de determinada maneira e você sai divulgando ela. Sim. É o caso do Zotero. Sim. Ou é um gerenciador de referências e tudo mais. Há um outro ferramenta que eu gostei de falar que se chama o Archive.org, talvez você deja conhecer, que é um projeto lançado pela Internet Archive. É. Foi isso. Na década de 90, 96, depois vem a tona cenário digital e tal, que é a possibilidade de você disponibilizar um material que está digitalizado em várias bibliotecas ao redor do mundo, universitários, e você acessar material de fonte para as ciências humanas em geral. Sim. Gostaria que se fale um pouco sobre esse fenômeno, esse momento de surgimento desse comportamento digital de disponibilização de material e open access que antes não estava. tem mais duas perguntas. Eu sou Rosane, quero agradecer não somente a você pela sua fala, mas também a oportunidade de poder estar aqui no fim de Paranguinhos, lá em Curicica, de Acarepaguá. Nós somos muito de gestão e direcidade de saúde, eu sou editora executiva de uma revista eletrônica, no qual eu lutei pelo processo de transformação para essa modalidade e ele me ajudou muito na parte técnica e tal. E essa sua fala veio de encontro a muitas questões que eu venho estudando desde a década de 80. Desde a década de 80, eu me preocupei muito quando a gente já teve os primeiros computadores sendo comercializados e essa questão impactando especialmente o modo de pensar, agir, de sentir das pessoas e essa foi a minha trajetória acadêmica, mestrado, doutorado e hoje eu estou lá em Paranguinhos pensando uma série de outras questões no sentido de produzir inovação em fitoterápicos. Uma mobilidade total na minha vida. Mas tem algo que perpassa isso tudo, que é o processo de formação dos sujeitos. Você falou aí várias vezes nos desafios e você trouxe inclusive aí a presença dos seus filhos de um ano e três anos. Então, eu queria assim um pouco que você trouxesse uma visão rápida desses desafios que pessoas como nós que estamos em processo de constante formação, mas também preocupados com a formação de novas gerações e que desafios você observa hoje nesse contexto do mundo digital, da documentação digital, de tudo isso que você falou. Caury. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Caury, eu digo o programa. Eu sei, eu sei. E, bom, ficamos, todos nós, muito satisfeitos com a sua apresentação. Eu acho que é um caminho que a gente precisa de fato investir. É muito difícil, inclusive, numa sala que tem tantas questões que a gente precisaria desdobrar todas essas caixas. Enfim, dar conta numa sessão só de, eu acho, nenhum dos questionamentos enquanto pesquisadores, enquanto historiadores, historiadores da essência, que é nós somos aqui, e, por isso mesmo, eu acho que seria até um convite de abrir mais esses canais para a gente ver como, na verdade, o avanço sobre essas questões todas. Mas, eu tenho uma questão que eu acho que, de certa forma, toca um pouco no que cada um falou e que você estava se referindo antes sobre, eu acho que, porque, eu penso que a gente, de certa forma, dentro da história das ciências, a gente acaba sempre pensando sobre a questão da natureza do conhecimento, do conhecimento que nós produzimos. você mencionou diversas coisas que eu acho que é uma realidade conhecida nossa, sobre esse processo até da instituição e de que cada um tem sua voz. Eu me lembrei de uma entrevista há pouco tempo que o Adermans deu sobre a impossibilidade de existirem intelectuais hoje. Eu ouvi isso, foi uma, acho que foi um jornal espanhol, eu acho. É o meu país. Isso. Dado que não temos a importância da própria leitura, desse processo. E como, na verdade, sua fala toda termina com a questão da popularização, divulgação das ciências, eu estou pensando aqui no papel dos mediadores. não dos mediadores necessariamente de plataformas de acessos a informações, operadorias, mas numa figura que eu acho que também tem a ver com esse próprio modelo, não mais do que modelo, ou própria ideia de conhecimento que a gente vê surgir a partir da ilustração. Tem duas coisas aí interessantes. Uma que você fala, quando você estava falando sobre geofreferenciamento, da coisa das pessoas poderem colaborar, incluir novas informações, etc. Isso tem a ver, a Wikipédia, por exemplo, tem a ver com uma certa tradição que está lá nas luzes, dessa coisa da completude, de você ir e mexer. Mas existe um outro processo de produção também de conhecimento que tem a ver com a internet, da hermenêutica, que você também, enfim, de certa forma, as humanidades digitais, pelo que eu estou entendendo, ela recupera essa necessidade de tratar pelo campo da hermenêutica também, esses dados, que é a figura que desponta do século XIX, por exemplo, do autor, pensando lá no fogo também. como a gente vê esse mundo se colocar, como é que a gente pode pensar essa figura? Porque esse autor, na verdade, ele tem um recorte também que sobrepõe uma série de coisas, inclusive a própria ideia de build, de formação, um indivíduo no qual ele vai se sustentar ao longo de uma vida, inclusive. Como é que será que a gente vai lidar com isso a partir desse cenário que a gente tem? Porque, de certa forma, esse lastro, a gente cria onde nisso? Da experiência, como dizer. É uma das questões que me faz pensar sobre esse caminho das humanidades digitais. Será que isso está contemplado? De alguma maneira, isso me fica como uma questão. Essa ideia do prestígio, o reconhecimento, como é que ele se constrói também a partir desse campo da reflexão que o autor, a ideia do autor permitiu? Passou. o que ele queria ouvir, ela não pode. É, eu acho... Olha... o que ele vai responder não. Não. Eu queria ouvir, não. Na verdade, eu vou falar alguma coisa, mas eu acho que hoje eu vou ter dificuldade de dormir. Mas hoje eu vou ficar pensando, assim, né? Mas, assim, basicamente, eu acho que... essa coisa das humanidades digitais, essa coisa hermenêutica que você mesmo falou, eu estou colocando aqui e alguns autores colocam, mas eu acho, e isso também é possível ser lido por alguns autores em alguns textos e tudo mais, há um cuidado que deve-se ter, porque é muito fácil pela alcunha de humanidades digitais você viver uma certa... não é ansiedade, uma certa animação, um certo deslumbre de que buscar soluções tecnológicas ou para comunicar ou para, enfim, realizar algum tipo de inflexão no campo, metodologicamente falando e tudo mais, confere a sua pesquisa um peso e um caráter científico bom, ok. E isso é um primeiro ponto, porque, sabe, tem um autor que eu gosto muito de ler, que é o Marshall McLuhan. E o Marshall McLuhan, apesar de ter sido muito combatido pelo pessoal da comunicação durante um período, que ele falava que o meio era a mensagem, e aí muita gente da comunicação ficava assim, que meio, que mensagem? A mensagem, os atores sociais, a mensagem é muito mais importante que o meio. Só que, acho que as pessoas não estavam entendendo que o que ele estava querendo dizer é que o meio pelo qual a mensagem se propaga tem tanto valor histórico ou talvez mais do que a mensagem em si, porque é a partir daquele meio que uma determinada mensagem tomou um corpo ou tomou uma amplitude, projeção x, y, z. Então, imagine, como seria a nossa sociedade, como seria o mundo, se não houvesse televisão, se a televisão nunca tivesse sido inventada. Possivelmente, os fenômenos sociais ocorreriam de uma maneira diferente da maneira como nós os compreendemos ao longo desses quase, desses dois séculos, basicamente. Então, significa que compreender o meio pelo qual ou compreender os objetos técnicos, a tecnologia como um elemento definidor ou, melhor, importantíssimo, definidor não, mas importantíssimo na construção da ontogênese do ser era plenamente necessário. O Gilbert Simondon vai falar sobre isso, que a ontogênese do ser precisa ser compreendida em concordância entre sujeito que se individua e o objeto técnico. Tanto que ele vai falar a antropologia que discutiu a ontogênese do ser e, por muitas vezes, não discutiu a tecnologia junto com essa ontogênese, com salvo ali, tipo, André Leroy Guhan, mas você não tem muito isso na antropologia de uma maneira geral. Então, eu acho que, pensando de novo no McLuhan, McLuhan fala que nós produzimos extensões do nosso corpo e que essas extensões que, por um lado, potencializam a nossa ação no mundo, também amputam os nossos membros. Então, olha só, aquela coisa toda de Google, internet, às vezes, teve uma hora que eu estava falando aqui com vocês e eu mexi no celular para me lembrar de uma pequena referência. Que feio! Porque um intelectual formado lá entre final dos anos 90 e 2000 ou quem foi formado nos anos 90 ou nos anos 80 era bonito ver a pessoa não, porque na página tal, no livro tal, está lá o negócio sem olhar nada, porque a pessoa sabe tudo. E hoje, primeiro, que ninguém tem que ter essa pretensão de saber tudo, felizmente, a gente se livrou um pouco disso. Segundo, que hoje a gente tem muito mais acesso às coisas. Então, ah, porque tem um autor tcheco que fala, quem que sabe desse autor? Então, a gente busca esses suportes, que são suportes de memória e eles, na verdade, são extensões que também, por outro lado, amputam um pouco as nossas próprias potências. Eu fico acostumado a isso e deixo de fazer meus fichamentos bonitinhos que me auxiliam também a lembrar as coisas. Então, eu acho, tentando responder um pouco do que você está falando, primeiro, tem um grupo de pessoas, uma linha, digamos, não sei se é linha, mas assim, nas humanidades digitais tem algo chamado humanidades digitais críticas, ou critical digital humanities. Tem um cara chamado Alan Liu, que é um cara bem envolvido com isso, que escreve várias coisas falando sobre a perspectiva crítica. Então, pensamento crítico para as humanidades digitais. Tem um texto que ele fala, eu fui dormir cientista social e acordei programador. e aí ele associa isso ao conto do Kafka, que o cara se transforma numa barata, porque ele fica completamente assim, como é que é isso? Como é que, efetivamente, eu vou dar conta de uma série de outras demandas e uma série de singularidades, especificidades que nunca ninguém me formou, que eu não passei por isso? Então, eu acho que, por um lado, às humanidades digitais, de uma maneira geral, eu sou super entusiasta das humanidades digitais, ao mesmo tempo, eu acho que ser entusiasta é também, assim como você falou dos filhos, ser bom pai é também dizer não, é também colocar de castigo. Então, ser entusiasta é também, de alguma maneira, ter um olhar crítico para aquilo que você está defendendo. E eu acho que, de um certo ponto de vista, o nosso cenário de produção do conhecimento, da maneira de ver e da maneira de fazer ciências, história da ciência, eu acho, sinceramente, que a humanidade digitais, hoje, ela dá uma grande contribuição para a gente pensar a epistemologia das humanidades no século XXI. entende? Pensar essa epistemologia das humanidades no século XXI, da mesma maneira que lá atrás, o Simondon falou, poxa, os antropólogos, ao pensar a ontogênese do ser, não pensaram junto a tecnologia. Então, para pensar a epistemologia das humanidades no século XXI, a gente não pode não considerar o impacto, o papel dos objetos técnicos, da tecnologia e dos meios pelos quais o nosso discurso também vai se modular. E esse discurso modulado, ele vai ser um discurso que não necessariamente vai ser mais de uma autoria única. Olha só, essa perspectiva iluminista, e eu vim para cá no carro, eu estava conversando um pouco sobre isso. A ideia do historiador, do cientista das humanidades, de uma maneira geral, hoje não tanto, mas era muito comum você associar que um bom historiador era aquele historiador que, óbvio, era bem erudito e publicava e é autor de livros e artigos, e muitas vezes o caminho, eu estou pensando um pouco na ideia da formação já para responder, o caminho do historiador é um caminho mais solitário, é ele com os documentos no arquivo e ele desvenda, produz os problemas, faz hermenêutica e tudo mais. Outros campos, outras áreas da ciência, a coautoria é mais comum. Então, eu acho que cada vez mais se a gente vai estar se relacionando com fenômenos históricos que são muitas vezes mediados por perspectivas multiplataformas, multimídia, multimodais, significa que a forma como esses fenômenos históricos se dão e a maneira como eles serão comunicados, a maneira como eles serão compreendidos e a maneira como eles serão protestados ou referendados pela sociedade, vai se dar de uma maneira tão mais diversa, a heteroglossia será tão forte, tão absurdamente audível a nós, que se nós não construímos uma outra forma de produção desse conhecimento em diálogo com pares e com interpares de áreas diferentes, nós não vamos conseguir. é a minha percepção, eu nem sei se eu te respondi tudo, porque parte eu vou ficar pensando quando eu for dormir, mas é bem assim uma coisa de... é o que você falou, existem mil desdobramentos para se discutir sobre isso tudo que a gente conversou aqui. E assim, primeiro, a minha perspectiva não é otimista, tá? eu acho que o mundo de uma maneira geral se encaminha para um mundo onde uma grande parcela da sociedade, até mesmo uma sociedade hiper consumista, que busca o prazer, uma série de coisas, que quer fugir da violência e tudo mais, uma sociedade que cobra por controle e autoritarismo. se o controle vier embalado numa caixinha branca parecida com o da Samsung, melhor ainda. Se for uma caixinha branca parecida com o desenho da Apple, melhor ainda. Então, o que acontece é assim, eu vi essa semana passada uma notícia falando de um colégio na China que estava fazendo reconhecimento facial dos alunos ao entrar no colégio para saber se eles estão vindo para o colégio. já é complicado, mas digamos que 1984 nunca foi tão atual e assim, não tem muito para onde fugir, sabe? Ninguém parou, ninguém falou assim, cara, não vamos construir a imprensa de Gutenberg porque vai dar merda. Ninguém falou, cara, não pegue esse barco e entre nesse oceano porque vai dar merda. ninguém freou esses fenômenos que foram fenômenos históricos e que quem viveu o processo, quem viveu a longa duração de grandes fenômenos históricos, então assim, o que eu acho que triste, de maneira muito triste, a gente se encaminha para uma configuração de mundo onde a perspectiva da sociedade de controle, do sinóptico, não mais panóptico, vai ser plenamente instaurada, se já não está e vai ser aprimorada e nós vamos viver esse mundo arbitrário e de controle onde muitos governos de direita estão voltando a ter voz. Não vejo que isso vai mudar, pelo menos não por agora, porque também, felizmente, na história, as coisas são um pouco assim, assim, né? Então, por exemplo, houve, no pós-segunda guerra mundial, houve uma maravilhosa celebração, um maravilhoso gozo durante os 30 gloriosos, né? Uma Europa cresceu, floresceu, a revoque do quê? Quando você pega um galho de árvore e passa na areia ou passa na água, não importa a perenidade do risco, do registro, não importa, né? Ele vai formar outros sulcos, outras marcas decorrentes daquela ação. Então, a água forma aquelas ondas, na areia vai ficar tudo marcado, então, a revoque do florescimento e do crescimento europeu pós-segunda guerra mundial, plano Marshall e tudo mais, você tem outros problemas, né? Que foram desembocar, que foram, de alguma maneira, explodir nas revoltas das colônias, na África, em outros lugares do mundo, na própria percepção da produção do conhecimento científico quando a gente vai ver a terceira geração dos análises, que vai ter que dar conta de discutir historicamente algo, que não vinha discutindo e que porque eles não vinham discutindo, os sociólogos tinham, meio que foram obrigados a explicar o que está acontecendo nos imigrantes, as mulheres, os gays, o que está acontecendo? Então, eu até acho que talvez a gente se encaminhe para um futuro a médio e longo prazo de também reformulação desse cenário autoritário e arbitrário, mas a gente vai precisar sofrer isso, para poder lutar contra isso. Compreende? E, óbvio, em determinados aspectos mais micro, nós já estamos lutando contra isso. Então, o conhecimento, a produção do conhecimento, o acesso à informação e à internet, produziu uma espécie de, da mesma maneira que produziu acesso, e era a proposta libertariana do projeto de internet nos anos 80 para 90, esse projeto libertariano deu lugar a um projeto liberal. E o projeto liberal está a serviço do mercado e do capital. Não é mais libertariano, são coisas diferentes. Então, assim como, por exemplo, Deleuze vai falar de máquina de guerra, captura, o projeto de acesso ao conhecimento, de acesso à informação foi capturado. E aí você tem grandes editoras como Eusevier e outras que, tem um livro do Darton, A Questão dos Livros, que fala sobre isso. Cobram astronomicamente alto as grandes universidades para poder ter acesso aos periódicos. As universidades são obrigadas a pagar, porque se não pagarem, elas não detêm o capital que garante o prestígio delas. Então, elas pagam. A exploração do Escola UAM tem 40% do mercado mundial. Gente, é um trabalho que insiste aqui. Está dentro de certeza que tem 40% do mercado. Agora, é porque há um certo sofrimento, um certo incômodo por causa disso que foi posto e está posto, é que você vê práticas como, por exemplo, Science Hub, BOK, Libgem e tantas outras coisas que mostram que a gente tem um futuro também. Existe uma geração de pessoas que estão aí e que estão produzindo linhas de fuga dessa estrutura. se essas linhas de fuga vão constituir alguma coisa efetivamente mais concreta, não sei. Acho que não. Eu acho que essas linhas de fuga, do ponto de vista mesmo Deleuze, Gattari, são coisas que vão sendo, a potência delas está nessa ação micro, nessa ação microscópica, digamos assim. E aí eu penso, mais ou menos para encerrar, que, por exemplo, algo muito, muito interessante e comum é a ideia do copyleft. Tem o copyright e tem movimentos políticos, grupos e tal, ligados ao copyleft. Então, o Science Hub, e pensando de novo nessa coisa Deleuzeana, é muito interessante porque você entende como é que é a infraestrutura do ciberespaço, da internet no mundo. Se você olhar essa infraestrutura, ela está relacionada aos cabos submarinos e aos grandes servidores. Esses cabos submarinos, a maior parte de concentração dos cabos submarinos são no hemisfério norte, não no hemisfério sul. A maior parte de corporações que detêm os cabos submarinos são grandes empresas e não são necessariamente estados. Então, por exemplo, tem um cabo submarino que eu sempre esqueço o nome, mas é uma sigla, M, A, alguma coisa, um, sei lá, não é match one, mas é alguma coisa do gênero. É um cabo submarino que circunda a América do Sul e se conecta à Europa. A entrada dele na Europa, se eu não me... Não, não me lembro a entrada dele, mas a entrada não é importante. O importante é quem é o dono desse cabo. Telefônica S.A., que é uma empresa espanhola. Aí, olha só que interessante, né? A gente saiu de um cenário de colonização onde a exploração da matéria-prima era uma coisa, né? Ouro ou açúcar, ou, né? e a gente continua numa espécie de hipercolonização onde a matéria-prima são dados e informação. E quem os detém e os explora continua a ser, num certo sentido, os mesmos que nos exploravam. Eu sei que é muito resumido isso porque tem uma infinidade de cabos submarinos e tem uma infinidade de estados e corporações que, inclusive, não são necessariamente totalmente espanholas porque tem capital misto, tem acionistas e tal, mas é apenas uma forma de pensar um pouco, assim, eu tenho um artigo que fala sobre isso, as rugosidades do ciberespaço. Eu falo sobre rugosidades porque eu utilizo o termo rugosidades que é do Milton Santos, geógrafo brasileiro, e o termo está relacionado especificamente a uma perspectiva marxista de exploração, de uma espécie de o que o mecanismo de exploração do capital produz, assim como eu falei que produz os seus sulcos e tal, produz suas marcas nos espaços onde eles são explorados. Então, a ideia de rugosidade é dizer que, para além do projeto libertariano de acesso de internet e tudo mais, a gente não pode esquecer que ainda há uma materialidade e que quem detém o controle sobre essa materialidade não somos nós. então, o Science Hub entendeu e aí que a moça lá construiu uma engenharia de armazenamento dos dados, de acesso às revistas e tal, de uma maneira que, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista legal, ela não consegue ser pega pelos Estados Unidos. Então, é isso, é a gente encontrar os buracos, os meios para criar nossas linhas de fuga para poder colocar em xeque essas estruturas que vão nos controlar. Mas, não é novidade que as estruturas nos controlem de alguma maneira, a gente está o tempo todo aí nesse jogo. Mais ou menos, acho que é isso. Se eu não respondi, depois podem entrar em contato como é que eu respondo. Bom, quero agradecer mais uma vez, Ricardo. É bom. Pois é, isso que eu falava, não é só ele para ficar passando todo mundo aqui. Muito obrigada. 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 Obrigada.